Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Mais uma do Gustavo Lima, embaixador do repertório do Gostosinho Comigo era só muruca, com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado e o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano e o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado Ele faz e tira tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão, Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Comigo era só muruca, com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado e o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano e o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado Ele faz e tira tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Eu vi no jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal, fiz estoque de cana e deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vi no jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal, fiz estoque de cana e deixei tudo organizado Testem positivo pra saudades Os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Somos galinha da Marilha Mendoza Mendoza Top, 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 top Tá errado Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Minha doença é grave É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós término Traumático Paredão CRM Paredão Coelho Filmes Paredão Paraíso das Flores Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós termino traumático O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno e Temer Com o maior Com Gustavo Lima, embaixador Bora cantar! Bora! Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer Botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer Botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer E vai, vai E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar Chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu Você agiu foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça Vai cair na saudade E vai, 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 vai Me dá Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Por favor Entenda o que estou passando Só tô perdindo tempo Não tô recusando O problema O problema Não é você Tenho receio De me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Eu tenho medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Sucesso Zé Vaqueiro, aquele abraço DJ Ives Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que estou passando Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me nutar Oh, 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 oh Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, oh, oh, oh Sucesso Bruno de Marrone, Wesley Safadão E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Alô, só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa, cuido eu Senta, já foi tão cansativo seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada, sem deixar pra mim Eu faço o jantar, você que lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa, cuido eu Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro O que é público e eu não atendi, não É música nova, gente! Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais Em breve nos botecos nacionais Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro O que é público e eu não atendi Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo O que é lá esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro O que é público e eu não atendi, não Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pisseador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pisseador E escrevi no muro E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele, o seu toque, sua boca, sua textura e seu cheiro Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando seu cabelo Ela se esforça, o corpo gosta, mas o coração acostuma Na minha vida Pra ver aquela sua carinha Sucesso do João Bosque e Gabriel Com minha amiga Japinha Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade Mas a saudade sempre vem Bebizinha 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 Eu ainda Eu ainda tô aí Bebizinha 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 Estouro 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 Cê tá achando que vai Não vai Não vai Não vai me esquecer Não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Volta pelo amor de Deus Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Nem todo relacionamento atua É esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com maior prazer Unha pintada Obrigado pelo convite Vem Pablo Vem Pablo O canal oficial do Arrocha É esse mar de rosas É esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Você pode rasgar minha roupa Todiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa Desculpe eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Eu só lamento Pra não se infectar com amor Pra cantar comigo Priscila Senna Vem mulher Arrebenta Alô Alô minha pintada Meu filho Nem videochamada Salve esse amor São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa Desculpa eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar É melhor terminar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim Tá ruim pra você É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa Se a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 E o tempo de esperar suas erguidas Sinto lá na minha cama aquele seu perfume a exalar E nossa lua de mel, o nosso peito Joguei as nossas fotos na lixeira Os perguntas que depois eu falei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração quando eu te... Tem vida em meio, só que eu briga outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar no Ford na cidade Esperando seu volta pra mim Pode ser, isso é o meu lugar Sou do dabrega, o remédio pra curar o bar Se eu beber, sei que as coisas já vai piorar A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço tomar uma lança para eu não se mudar A brilhão de garrafa no chaveiro, camisa de tina e chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dando a largada pro fim de semana, se quer companhia pra beber de chama Sabe, cerveja gelada, levada, brincando, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, puteco barato, gostado, bombando, não gosto Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como acho que eu queria provocar Você tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Se você falava e falava que tinha É isso que você chama Apagou meu número do celular Não pergunte mais se quero voltar Até as fotos quatro dançar Eu percebo que não está mais no lugar Não tô de fazer ameaça, mas meu beijo vai se voltar Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro E ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente... Na última temporada Da nossa série favorita O nosso caso de amor, infelizmente chegou ao fim Que pena, você me deu o falso polo e disse que seria um final feliz Que pena, você me deu o falso polo e disse que seria um final feliz Que pena, você me deu o falso polo e disse que seria um final feliz Que pena, você me deu o falso polo e disse que seria um final feliz Que pena, você me deu o falso polo e disse que seria um final feliz Obrigado.